Cada vez mais estudados, os venenos possuem alto potencial para a área médica. Das serpentes e dos escorpiões podem vir o tratamento para doenças cardiovasculares. E os avanços não param por aí. No segundo episódio da série Venenos do Bem, você confere pesquisas que unem biodiversidade e ciência. É no veneno que pode estar o perigo ou a cura. As substâncias que funcionam como um mecanismo de defesa e sobrevivência para os animais têm sido cada vez mais estudadas pela indústria farmacêutica. O segredo está em isolar a toxicidade dos venenos e transformar as moléculas em modelos para futuros medicamentos. Em Minas Gerais, uma pesquisa desenvolvida na UFMG pode ajudar na prevenção de danos após o infarto. O infarto acontece quando as artérias que levam oxigênio ao coração são entupidas. Com o fluxo sanguíneo bloqueado, o coração fica sem oxigênio e as células começam a morrer. É nesse momento que o paciente sente um dos sintomas mais comuns, a dor no peito, que pode vir acompanhada de suor frio, falta de ar ou desmaio. O socorro deve ser imediato. A artéria precisa ser liberada para que o coração volte a ser irrigado. Só que, às vezes, essa chegada repentina do oxigênio pode causar inflamações no tecido. Isso causa danos que podem induzir, por exemplo, arritmias cardíacas. E esses danos podem ser tão graves que podem progredir para uma insuficiência cardíaca. E quando isso acontece, o paciente pode precisar de um transplante do coração. Ainda não existe uma forma de impedir essas lesões. Mas a solução pode estar no veneno do escorpião. Sim, logo eles, que são considerados um problema de saúde pública em Minas Gerais. A pesquisa analisa o poder das moléculas extraídas do veneno. Quando você tem esse restabelecimento do fluxo sanguíneo no local, chega muito oxigênio e isso vai causar duas consequências. Inflamação do tecido e produção de espécies reativas de oxigênio. E essa molécula está aí, ela age aí, prevenindo a inflamação e prevenindo a produção desse estresse oxidativo. O medicamento já foi testado em animais saudáveis e agora animais idosos, diabéticos, hipertensos e obesos também vão passar pelo teste. Assim, os pesquisadores podem provar que vale a pena começar a testar a nova droga em humanos. Outro animal que tem chamado a atenção de pesquisadores é a serpente. A toxina presente no veneno desses animais possui alto potencial para a área médica. Um estudo da Fundação Ezequiel Dias, em parceria com a Universidade Nacional de São Marcos, no Peru, e com a Universidade de Munster, na Alemanha, já comprovou a diversidade de funções das proteínas da surucucu. Além de servir como base para soros antiofídicos usados no tratamento das mordidas da serpente, as toxinas também são eficazes no tratamento de doenças cardiovasculares e na prevenção de tromboses. Uma dessas proteínas, além de disolver os coágulos de fibrina e estabelecer o fluxo sanguíneo, também bloquea a agregação de plaquetas, atuando a nível de receptores estratégicos. Sabendo explorar o que ocasiona o veneno das serpentes, nós temos condições de desenvolver componentes para controlar, não apenas problemas antiofílicos, mas problemas tromboembólicos, doenças cardiovasculares. Os venenos dos animais representam uma rica área de pesquisa para a ciência e fica cada vez mais evidente que nessas toxinas pode estar a chave para a prevenção, a cura e o desenvolvimento de novos produtos para a saúde humana. O Brasil é realmente um país privilegiado por natureza, porque devido à sua extensão territorial, o clima tropical, ele é considerado o país que apresenta a maior biodiversidade do mundo. Cerca de 20% das espécies do mundo inteiro estão aqui no Brasil e estima-se que cerca de 30% das áreas de floresta tropical também estejam. Então isso é um potencial imenso, principalmente para a área de desenvolvimento de medicamentos. Legenda Adriana Zanotto